Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Primeiramente eu quero dizer a você que a minha oração, o meu desejo, é que você jamais se desvida a esse caminho. Todos nós que formamos a Rádio Nova de Paz, apresentamos a tua vida ao Senhor em oração. Pedimos a Deus com muita intensidade que você seja cada dia mais cheio e que nós venhamos a ser esse suporte de crescimento para a tua vida. De crescimento espiritual, de alimento. Sabe quando a mãezinha passarinho chega? Um dia desses eu estava lá no sítio e vi um ninhozinho de sabiá, a coisa mais linda do mundo. Tinha três sabiázinhos pequenininhos dentro. Quando a gente fazia qualquer barulho, eles pensavam que era a mãe chegando, as crianças amam isso. Eles já jogavam o pescocinho assim para fora, abriam a boca. Mas não era a mãe chegando. Mas quando a mãe chegava, eles faziam isso. Abre a boca lá e começa a gritaria, né? A mãe vem com a minhoquinha, a mãe vem com um bisourinho, a mãe vem com um pedacinho de ração das galinhas e põe lá na boca deles. E mata a fome deles. Pronto. Por que eu estou falando isso aqui? A Rádio Nova de Paz é mais ou menos isso para você. É alimento do céu. Você abre sua boca aí onde você está, igual os filhotinhos do sabiá. E aí Jesus te alimenta com a palavra de Deus que vai chegando através das ondas sonoras da Rádio Nova de Paz. Você abre sua boca e Deus mata a tua sede espiritual. Às vezes você nem está tão atento à palavra, mas você está aí no meio do corre-corre. Quando você vê, Deus fala com você. Deus te dá uma direção. A palavra de Deus impacta a tua alma. Esse é o nosso desejo, que essa palavra continue sendo sustento e que a Nova de Paz seja esse canal. Hebreus 2 e 1. 2 e versículo 1. Primeiro, a palavra de Deus está dizendo assim que nós devemos nos importar e nos apegar com mais firmeza a essas verdades, para que não venhamos a nos desviar dela. Veja, amado, amada do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouquinho por você aqui, acerca de algumas coisas que nos distanciam de Deus. E olha, se tem uma coisa que você tem que ter medo, você tem que temer, é a distância de Deus. A gente sabe que o mundo está completamente distanciado do Senhor. Não precisa de muito, é só olhar o nosso redor. A gente vai ver o amor se esfriando. Já aconteceu com você de alguma vez que você olhasse uma notícia num jornal e você dizia assim, meu Deus, ora vem Senhor Jesus, vem logo Senhor. Você dizia assim, esse mundo não dá mais para estar vivendo aqui. Senhor Jesus, eu não consigo mais esperar o dia do Senhor raiar nas nuvens para vir buscar a sua igreja. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. Tem algumas coisas que me deixam verdadeiramente clamando pela volta de Jesus. Quando eu vejo injustiças aqui na terra, quando eu vejo a maldade crescendo, quando eu vejo abusos infantis, quando eu vejo adolescentes tirando sua vida ou tirando a vida de outro. Meu Deus, a gente está vendo o mundo se distanciando de Deus dia após dia. E os males disso. Massacres nas escolas. Vídeos de pedofilia sendo disseminado nas redes sociais, sem dó nem piedade. Mas eu não quero falar sobre isso, porque de certa forma isso me parece que angustia muito o coração das mães, principalmente das mulheres, né? Mas é apenas para a gente pincelar aqui um pouquinho no que se refere ao distanciamento de Deus. Isso aqui, amado, é sinal do fim dos tempos. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. E é exatamente o que a gente está vendo. Se você não está preparado, amado, amada, do Senhor Jesus, prepare-se. Prepare-se porque o teu noivo, Senhor Jesus, vai raiar nas nuvens a qualquer momento, viu? Eu estou te avisando aqui. Eu não posso falar dessa palavra sem te avisar isso. Que o nosso rei está voltando. Que o nosso Senhor Jesus está chegando para buscar a sua igreja. A gente não pode pregar sem lembrar dessa verdade. Que a qualquer momento, não abrir e fechar de olhos. Ele virá. E ele não tardará. E que nós estejamos preparados para isso. Cada dia a iniquidade vem se multiplicando. Não precisa de muito para a gente perceber isso. São os males do distanciamento de Deus. O ser humano, ele, a sua natureza, detesta as coisas de Deus. Detesta fazer a vontade do Senhor. A nossa natureza humana, ela não se curva à soberania de Deus. E aí, amado, amada, é triste o fim do ser humano que não busca a presença do Senhor. Mas aí eu quero falar agora em relação a mim e em relação a você. Eu quero, amado, hoje, falar sobre a nossa negligência espiritual e tratar de algumas coisas que vão nos afastando de Deus sem que nós percebamos. A hora já é bastante avançada, mas eu quero aqui trazer dois pontos, duas coisas na tua vida que você precisa abrir os seus olhos com muita urgência para que você não venha a perecer. Deus tem cuidado de você. Essa palavra aqui está chegando onde eu menos imagino. Isso, eu quero que você sinta que Deus, ele cuida de você, ele tem muito zelo por você. E ele providencia essa palavra no dia de hoje por amor. Porque ele quer abrir os teus olhos espirituais. Ele quer que você desperte do seu sono. Deus, ele não quer você dormindo enquanto a tua família está sendo destruída. Deus, ele não quer você dormindo enquanto a maldade cresce no mundo. Deus, ele não quer você dormindo porque dormindo você não oferece ameaça ao inferno. E você, amado, amada, você é uma bomba no inferno. Você é uma ameaça para o reino do inferno. Você está entendendo o quanto que Deus, ele quer usar você? Mas o que acontece é que muitas vezes a gente vai se acomodando. A gente vai se tornando cada dia mais materialista. A gente vai ficando desligado das coisas desse mundo. Aleluia! Como alguns discípulos de Jesus. Enquanto Jesus estava lá, orando, suando sangue, angustiado porque sabia que ia ser crucificado. Jesus tinha consciência da missão e ele disse, vamos orar com os discípulos. O que é que os discípulos foram fazer? Oraram com ele? Não. Os discípulos foram dormir. Não tinham consciência da missão. Deus está dizendo a você nessa manhã, conscientize-se da sua missão. Saiba da sua grande responsabilidade, da grande responsabilidade que você tem. Você não pode estar inerte, desligado de tudo que está acontecendo. Observe o mundo ao seu redor. Observe o amor se esfriando. Observe sinais da volta do Senhor Jesus e do fim dos tempos. Observe que você é responsável por conduzir a sua família aos caminhos. Observe. Desperte para isso. É Deus que está falando com você hoje, querido. E ele está falando de maneira suave. Aleluia! Mas essa palavra, ela vai impactar a tua alma. E ela vai te trazer a um mais forte relacionamento. Porque esse é o momento de aproximação e não de distanciamento. Esse é o momento de despertamento, de um sono. Se porventura você estava dormindo até hoje, você vai acordar. Você vai acordar. Porque Deus está falando para você acordar. Duas coisas aqui. Que vão te afastar de Deus. Que estão te afastando de Deus. E que você pode não estar percebendo. Amado. Amada. Eu percebo que uma das coisas que o diabo mais tem feito nesses últimos dias com os cristãos. É convencernos. Me convencer. Convencer a você. Que nós não temos tempo para se relacionar com Deus. Por que, Clarissa? Porque nós temos muitas tarefas. Porque as nossas atenções estão extremamente focadas no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso crescimento financeiro. As nossas atenções estão voltadas no nosso lazer, nos problemas. E tudo isso vai nos consumindo. E quando a gente cai em si, a gente percebe que mais um dia passou, mais uma semana se passou, mais um mês se passou. E não existiu ali relacionamento com o Senhor. Perceba que isso vai trazendo um afastamento muito prejudicial. Porque o nosso crescimento espiritual, ele depende da qualidade do nosso relacionamento com Deus. Eu não vou ficar cansada de falar isso para você. Eu não vou me cansar de conscientizar você da importância do teu crescimento espiritual através do teu relacionamento com Deus. Deixa eu falar a você. O diabo quer convencer a você que você consegue passar mais um dia sem orar. O diabo quer convencer a você que você é uma pessoa muito ocupada, que você tem muitas prioridades e que você não tem tempo para se dedicar a Deus. O diabo quer convencer a você que dá para você levar a sua vida dessa forma mesmo, nessa mesmice, nessa frieza espiritual. Ele quer convencer a você disso tudo. Para que quando você estiver convencido, você se torne essa pessoa apática espiritualmente. Você se torne essa pessoa negligente com as coisas de Deus. Você se torne frio, você se torne fraco e lá na frente você tropece. E você caia. Esse é o plano do diabo para você. Mas deixa eu dizer uma coisa. Através dessa palavra eu profetizo que em nome de Jesus todos os planos dele foram frustrados. Que no nome de Jesus todos os planos do diabo da tua vida para te promover frieza espiritual. Para te promover toda a sorte de cansaço, de fadiga espiritual. Todos os planos do diabo já caíram por terra no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Hoje Deus te promove despertamento. Hoje Deus te promove mudança. Você está entendendo? Você crê nessa palavra? O tempo vai passando e olha, a vida passa muito rápido. Um dia desse nós éramos crianças e estavam brincando, brincando no quintal da nossa casa. Um dia desses a gente estava na escola, no pré-escolar. Eita Deus! Lá com a tia ensinando para a gente o beabá. Quando a gente se vê, a gente já está casado, já é mãe. Daqui a pouco a filha está maior que a gente, igual o que está acontecendo aqui em casa. Minha filha Clarinha está quase maior que eu. Amada, a vida é um sopro. E nesse intervalo curto, o inimigo fica tentando convencer você que você sozinho é capaz. Eu quero dizer que você não é capaz sozinho. Eu quero dizer a você que você, se não ficar atento, você vai se distanciar. Amado, amada do Senhor. Com essa simples mensagem, eu quero dizer a você que você precisa tomar algumas providências. E eu quero que você afirme nessa manhã, sim, eu preciso tomar algumas providências. Eu vou dizer que providências é essa. Só diga assim, eu preciso tomar providências. Repita para si mesmo, diga assim, eu preciso tomar providências. Quando você diz isso, você está dizendo que as coisas não podem continuar como estão. Você está dizendo que você não pode continuar nessa mesmice. Você está dizendo para si mesmo e para Deus e diante do inferno que você está disposto a fazer algo acontecer no reino espiritual. Eu preciso tomar providências. Muito bem, Gabi. Muito bem, Mônica. Muito bem, Bianca. Muito bem. Muito bem. Olha aqui o povo dizendo a Fátima Alves, a Josita, a Débora. Eu preciso tomar providências. Amado, uma providência importante, primordial na sua vida, que você precisa tomar ou falar para você. Você já entendeu? Você já entendeu que o diabo está tentando convencer você que você vai sozinho? Que você consegue viver dessa forma, sem oração? Ou com a vida raquítica, espiritual? Que você consegue seguir em frente sem relacionamento de qualidade com Deus? Eu já entendi, Clarice, que ele vai ficar tentando me convencer disso tudo. E realmente, os dias passam e eu não consigo parar, eu não consigo desacelerar, eu não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Eu preciso tomar providências. Amado, você precisa saber que o teu dia tem 24 horas e que você precisa parar um tempo para Deus. Você precisa se relacionar. Desperta em nome de Jesus. Sem esse relacionamento, você vai morrer. Você não pode menosprezar as práticas espirituais. Talvez você não consiga tomar providência em canto nenhum da sua vida. Você não consiga tomar providência em relação ao seu casamento. Você já falou, você já falou, deixou de falar. Você já abraçou, você já deixou de abraçar. Você já foi dura, você já foi amável. Ah, Clarice, eu já fiz de tudo no meu casamento. Eu já fiz de tudo também no meu relacionamento com o meu filho que está nas drogas, com a minha filha que está desse jeito. Nisso aqui, nisso lá. Eu já tomei providência, eu já deixei de tomar. Eu já fiz de tudo e nada deu certo. Você precisa tomar algumas providências no âmbito espiritual. Na esfera espiritual. Amado, Deus nos deu práticas espirituais importantes para a gente se conectar com Ele, com a sua vontade. Quando eu falo de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, eu estou falando de instrumentos que Deus te dá para você se relacionar com Ele. Instrumentos que Ele te dá para Ele mostrar a você a vontade dEle. Porque muitas vezes a gente quer saber a vontade de Deus. E seria muito bom se Deus chegasse na nossa frente e dissesse, Clarissa, vai por ali. Clarissa, fala isso não. Clarissa, fala sim. Clarissa, toma essa atitude. Ah, como seria bom se tudo fosse assim. Mas muitas vezes eu não consigo desacelerar e parar e dedicar algum tempo do meu dia a Deus e tornar isso uma prática constante. Para que Deus me mostre a sua vontade todos os dias. Amado, esses instrumentos que são a oração, o jejum e a palavra. Eles nos aproximam de Deus e eles nos transformam. Você quer ser transformado? Você quer ser transformada? Você precisa dedicar momentos no seu dia para Deus? Para ali você ser moldado? Se você não faz isso, você abre caminhos para o enfraquecimento. E talvez seja esse o motivo de você estar se sentindo tão fraco agora. É porque você não consegue interromper Esse ciclo negativo de distanciamento de Deus. Você não consegue tomar providências. Mas hoje Deus te convida Para interromper esse ciclo de distanciamento. Para fechar o caminho do enfraquecimento espiritual. E isso está te levando para longe. E Deus hoje está abradando, dizendo assim, Filha amada, filho amado, eu te quero perto, eu te quero perto. Eu te quero perto para você ficar forte. E forte você vai enfrentar. Forte você não vai desanimar. Forte você não vai desistir. Forte você não vai sequer parar, pensar em parar. Sequer pensar em parar. Aleluia. Aleluia. Amado, amada, nós já vamos orar. Mas entenda. As nossas práticas espirituais. Essas ferramentas que Deus nos deu. Ele nos dá de presente. E muitas vezes nós não desfrutamos desse presente. Quando a gente se dedica ao Senhor. Ele tem prazer em nós. E a gente vê quando Jesus estava aqui na terra. Ele buscava intimidade com Deus. Mas não só Jesus buscava intimidade. Buscava prazer em Deus. Deus também tinha prazer nele. Você lembra quando... Lá em Mateus no capítulo 17. Deus ele diz em relação a Jesus. Este é o meu filho amado. Em quem me compraso. Ou seja. Deus está dizendo assim. Eu tenho prazer nesse meu filho. Será que Deus está olhando pra você? E ele tem dito assim. Eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer em você. Eu tenho alegria. Será que o Pai nos tem olhado lá de cima? E tem falado como ele falou pra Jesus. Esse é o meu filho amado. Em quem eu me compraso. Amado, amada. O grande pregador Charles Spurgeon. Conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele disse uma certa vez. Se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus. Nós seremos fracos em tudo. Guarda essa palavra aí pra você. Essa fraqueza que tem consumido a tua alma. Tem cura pra ela. Tem cura pra essa fraqueza. Tem cura, amado. Tem cura, amada. E como é confortante pra nós sabermos que tem cura em Deus. Nós precisamos entender que essas práticas são essenciais na nossa vida. Jesus nos mostra na sua palavra. Quando a gente ora, quando a gente mergulha nas profundezas do Espírito. A gente tem mais autoridade. A gente começa a crer no incrível. A gente começa a ver o invisível. Você sabe o que é ver o invisível? É ver aquilo que ninguém está vendo. Deus está dizendo. Me busca. Que eu quero te mostrar. Aquilo que ninguém consegue ver. Me busca. Que eu quero realizar o impossível dentro da tua casa. Essa manhã Deus te chama para um fortalecimento espiritual. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. E eu repito aqui essa frase. Se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus. Nós seremos fracos em tudo. Quando você se sentir fraco em alguma área na vida. Lembre-se dessa palavra. Está fraco? Você olha para o problema assim e começa a chorar? Ele te põe medo? É? Talvez você responda é. Você olha lá para aquela situação dentro da sua casa e fica com medo? Daquilo te consumir? Daquilo te matar? Esse medo não vem de Deus não. É porque você está fraco na sua comunhão com Ele. Você está fraco. Você está precisando de um renovo. Você não precisa olhar para os problemas e achar que eles vão te consumir. Você não precisa... Se sentir um derrotado quando olhar para as dificuldades. Erga a sua cabeça. É Deus que está falando com você nessa manhã. O teu Deus é muito maior do que os teus problemas. Agora, o que Ele está falando é que para você estar convicto disso, para você estar fortalecido nisso, você precisa de comunhão, 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 comunhão. Essa comunhão, ela exercita o nosso espírito. Quando a gente exercita o nosso espírito, a gente se fortalece. Amado, quando você não ora, quando você não pratica essas atividades espirituais, você fica seco por dentro. Você está se sentindo assim? Vamos intensificar. Vamos intensificar os nossos momentos com Deus. Não adianta você tentar preencher aí essa sequidão, esse vazio dentro de você contra as coisas. Às vezes tem um vazio lá dentro que a gente fica tentando preencher buscando dinheiro, buscando lazer, buscando se divertir, buscando comida. Tem que comer. Você vai comer. Você vai comer o mês inteiro e você não vai preencher esse vazio dentro de você. Você pode parar ali na McDonald's, você vai comprar um cheeseburger, você vai comprar um milkshake, você vai se entupir de comida e você não vai preencher esse vazio dentro de você. Você que gosta de beber, você está me ouvindo aí. Você que gosta de álcool, você vai se entupir de álcool e você não vai preencher esse vazio dentro de você. Você vai procurar o amor de muitas mulheres e você não vai preencher esse vazio dentro de você que só, aleluia, a presença de Deus preenche. Só a presença de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você, até você que serve a Deus, você que faz a obra. Tem muito cristão que está vivendo aí e pensa que está na obra, estou na obra, estou na obra, estou na obra. E é tanta obra, meu Deus do céu. Mas negligencia os momentos de oração, negligencia a intimidade com Deus. Fica seco por dentro. Seco por dentro. Mas hoje Deus te desperta dizendo assim, eu quero inundar o teu ser. Eu quero inundar o teu ser. Aleluia. Amado, quantos cristãos estão sedentos por negligenciarem a prática devocional. Não conseguem se saciar. Só Deus vai preencher esse vazio através da oração, através da busca diária. Não tem nada melhor do que estar com Deus. O homem espiritual, ele fica mais forte por meio de tais exercícios. Veja só. Dentro de você existe a tua natureza espiritual e a tua natureza humana. Eu pergunto, quem mais você tem alimentado? Quanto tempo você tem gasto alimentado a tua natureza espiritual? A tua espiritualidade? Porque a nossa natureza humana, a gente não precisa fazer absolutamente nada para alimentá-la. A gente só precisa ficar na frente de uma TV. A gente só precisa deixar a vida nos levar lá na tela do nosso celular. Vai clicando, abrindo uma porcaria atrás da outra. Você está alimentando aí a tua natureza humana. Vendo lá conteúdo indecente, imoral, cheio de iniquidade. Eu estou falando de pornografia, não. Eu estou falando de violência também. Eu estou falando de tanto lixo ideológico que a gente fica consumindo ali. Que são contra os princípios cristãos. Só precisa disso. Você fica alimentando aí a sua natureza humana e daqui a pouco você não entende. É porque eu estou tão fraco. Oh Deus, eu vou à igreja, Deus. Por que eu estou tão fraco? É você aí alimentando tua natureza carnal com conversas imorais no seu celular. Com hábitos no seu dia a dia. Que te afastam de Deus. Aí depois você não entende por que essa tristeza está aí te consumindo. Aí depois você não entende por que você está tão... Meu Deus, por que eu estou tão fraco? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É você que fica deixando sua natureza humana gorda. Está obesa. Em nome de Jesus, para de dar comida a essa criatura. E a tua espiritualidade está lá raquítica, clamando, com fome, se tremendo, se acabando. E você não consegue entender por que você está desse jeito. Você está me entendendo, amado? Eu estou aqui usando de simbologias. Para que você possa absorver e entender o que está acontecendo lá dentro de você. Hoje é dia de você olhar para a sua natureza espiritual, para a sua espiritualidade. Como uma pessoa fomenta. Hoje é dia de você olhar para a sua espiritualidade como aquela criancinha. Lá na África. Que você enxerga os ossinhos dela. Como a gente vê lá nas redes sociais, né? Que alguém pega e cuida. Daqui a pouco ela está bem gordinha. Bem tratadinha. Pronto. Enxergue assim a sua espiritualidade. Talvez ela esteja raquítica. Sedenta. Fomenta. Clamando. Dizendo, ah, como eu queria. E você não consegue enxergar que é necessário essa mudança. E ela é urgente. Aleluia. Ei, é Deus que está falando com você. Alimenta o teu espírito. Alimenta o teu espírito hoje. Senão você vai ficar seco espiritualmente. Aleluia. 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 Por meio da oração. Por meio desse alimento. Você vai ficando forte. E você vence as batalhas. Vence as suas aflições. Quando vem os ventos, a tempestade, você não se abala. Eita, Deus. Tem muita gente que está me ouvindo agora. E está abalado, prostrado. Vem o vento forte e derrubou. Deus está dizendo assim. Ei, se firma na rocha. Lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus conta uma parábola da casa edificada sobre a areia. E da casa edificada sobre a rocha. Ele fala daquele que ouve as suas palavras. E coloca em prática. E aquele que ouve, não coloca em prática. Você vai escolher. Qual caminho? O de praticar ou o de só ouvir? Porque ouvir todo mundo ouve e até o diabo ouve. Mas praticar é diferente. Ele diz que aquele que pratica é semelhante àquele que constrói a casa sobre a rocha. Pode vir o vento. Pode cair a chuva. Pode transbordar o rio. E essa casa não cai. Porque ela tem alicerce. Assim é aquele que coloca essa palavra em prática. Aquele que pratica oração. Aquele que faz o que Jesus ensina. Aquele que se fortalece no Senhor. Hoje é dia de fortalecimento. Você vai tomar providências. Que providências são essas, Clarissa? Eu já falei. Se você chegou agora, eu vou falar novamente. Eu preciso observar que existe algo na minha vida. Que eu estou negligenciando. Que é o meu momento de comunhão com Deus. E Deus está me chamando. Ele está dizendo... Clarissa. Ele está dizendo... Ele está dizendo... Ele está dizendo... Ele está dizendo... Maria Cleonice. Ele está dizendo... Roseli. Ele está dizendo... João. Ele está dizendo... José. Doralice. Eu quero comunhão. Separe tempo para Deus. Separe tempo para alimentar a sua espiritualidade. Para mortificar a sua natureza humana. Você vai ver as coisas começarem a mudar. Você vai parar de ficar só querendo. Porque querer todo mundo quer. Mas tomar providências é diferente. Eu te garanto, amada. E eu te garanto... Fortalecida... E baseada nessa palavra. Eu te garanto que quando você mudar... As coisas vão começar a mudar. Eu te garanto que quando você levar isso aqui a sério. Isso aqui que eu estou pregando. As coisas vão começar a mudar. Eu te garanto.